Depois da noite de ontem, no Senado Federal da República, a gente tem certeza que vivemos num estado de exceção, caminhando para uma ditadura. Não sei até que ponto vai se manter civil e será um teste para a nossa democracia. A gente pode ficar estacionado nisso e retrocedendo no nível econômico e financeiro até perdermos completamente a soberania. Ou esses politiqueiros, entreguistas, usurpadores, golpistas, tomam vergonha na cara e mudam o comportamento dentro desse Senado e arquiva esse processo de impeachment completamente falso, desonesto, golpista. Esse teatro de ontem é revoltante. Para nós, que vivemos a ditadura militar e lutamos pela democracia, que demos parte da nossa vida. E para aqueles que estão chegando na vida social e deparando com essa porcaria, com essa gente sem escrúpulo, que o povo elegeu. Mas quem foi essa gente que elegeu esses políticos de extrema direita, fascistas, que não têm um pingo de respeito humano, nem por si próprios, que mentem descaradamente, que usurpam o poder dado pelas urnas. Então, a gente precisa escolher, nesse momento, o que vai querer fazer com esse país, porque a gente vai entrar num período de lutas explícitas de classes. Se esse Senado da República burguesa não tomar vergonha na cara e arquivar essa farsa espúria imperialista.